Sejam todos bem-vindos a mais um Qual é o Custo? Essa semana nós vamos falar de... A semana passada nós falamos de Porsche Cayenne. Essa semana nós vamos falar de um concorrente que é a Land Rover Discovery. E na outra semana a gente vai falar de BMW X5. Eu quero fazer quatro vídeos só de SUV. Tá bom? Fica ligado. Apesar de ser diesel, elas são concorrentes de mercado. E aí, vai ter surpresa ou não? Fica ligado nesse vídeo. Bom, Land Rover Discovery é o carro, hein? Eu já andei em muito, 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 muito carro. E eu confesso pra vocês que a Land Rover Discovery... Conforto é o nome desse carro. Suspensão, interior, dirigibilidade... O carro é incrível. Eu colocaria de verdade ela no top número um de conforto e prazer de dirigir. Você tá falando de SUV. Carro de tiozão pra curtir e passear. Eu sou tiozão. Então, assim, pra você viajar... Olha, família, sete lugares, porta-malas enorme... É tudo que quem tem família grande somos em cinco. Tudo quem tem família grande sonha. Tá tudo lá. Porém... Infelizmente, a Land Rover... E isso não são minhas palavras em denegria e imagem... Da Discovery. Foi corrigido. As mais novas não têm esse problema. Mas as mais antigas... É e continua. É um carro que desvalorizou assustadoramente. As pessoas têm medo. Eu tava até lendo um artigo agora... O cara falando sobre a Land Rover. Ele falou assim... Eu sabia dos riscos. E eu quis arriscar. Porque meu sonho era ter um carro desse. E guess what? Sabe o que aconteceu? O motor dele fundiu. O vira-brequim quebra. Existe um erro... Nesse carro. E aí... Eu não vou entrar em especificações técnicas. Mas a bronzina vira. Dá falta de lubrificação. Aquece o colo do vira-brequim. O vira-brequim ele quebra literalmente. Eu vou colocar uma foto. Eu vou procurar uma foto. Eu vou colocar pra vocês na internet. Pra vocês terem uma ideia. E... Essa semana o dono de um circo... Que é cliente nosso... Saiu com a Land dele em 2012. Daqui pra ir pra Goiás. No caminho... No caminho... O carro dele quebrou. E aí ele falou assim... Ele me ligou. Eu falei... Alex, o que eu faço? Eu falei assim... Procura uma concessionária aí perto. Porque em Goiás você não vai achar. Difícil achar um mecânico especializado em Land Rover. E ele foi pra concessionária. Chegou lá... Surpresa! O vira-brequim tinha quebrado. Perdeu o motor. O bloco do motor... A última vez que eu cotei. A concessionária só vende o bloco parcial. Então é a parte de baixo do motor. Ela vem o bloco... Bistões... Anel... Vem montado. Com bronzina. Vira-brequim. E o cárter. 44 mil foi a última vez que eu cotei. A parte de baixo do motor. Os cabeçotes não tem muito problema. A manutenção desse carro... Tá entre as mais caras de mão de obra. Tudo que você vai fazer nesse carro... Tem que separar a carroceria do chassi. Vou colocar uma foto também... Pra vocês terem uma ideia do que é. Eu vou trocar uma válvula do compressor do ar-condicionado. Separa. Eu vou trocar o compressor. Eu vou trocar a correia dentada. A frontal... Esse carro troca normal. Tem espaço belezinha. Mas se você for trocar a correia dentada... Quando você troca, você troca o kit. Você não vai trocar metade. Atrás tem uma correia dentada... Que ela é da bomba de alta. Algo dos mecânicos conseguem fazer ali no local. Entendeu? Eu prefiro desmontar tudo. Por quê? Se é chato... E você quer que o cliente gaste mais? Não. É porque tem... É muito crônico. É muito comum de acontecer. O retentor que vai no cabeçote... Que toca a bomba de alta... Ele começa a vazar. Então quando eu desmonto... Eu faço algumas coisas que já são... Preventivas. Pra gastar a mão de obra uma vez só. Porque... Se você desmontar agora... Começou o vazamento. Desmonto outra vez. Ar-condicionado deu problema. Desmonto outra vez. Então o que eu faço? Eu separo a carroceria do chassi. Já põe líquido de arrefecimento novo. Troco a válvula do ar-condicionado. Que ela dá pau pra caramba. Troco as juntas da tampa de válvula. Troco os retentores do comando. Então eu já faço um catálogo geral que é pro cara andar mais um monte. Sem se preocupar em ter que separar aquela carroceria de chassi outra vez. Esse preventivo ele sai um pouco mais caro hoje. Mas ao decorrer do tempo ele custa muito menos. É um gasto inteligente. Então é crônico acontecer isso nesse carro. Outra coisa crônica da Land Rover na hora de você decidir, hein? Você que vai comprar Land Rover? Presta bem atenção em todos os detalhes aí pra ver se vale o risco ou não. Vocês me desculpem os que tem dono de Land Rover. Eu sei que tem muito dono. Eu tenho um primo que tem. Não sei nem se vendeu. Mas enfim, ele rodou demais com aquele carro. Ele ia pro Nordeste, voltava, passeava, viajava. Demais. E põe em barro, e barranco, e subida. Sem dó nem piedade o motor dele nunca fundiu. Mas tem. Procurem na internet. Não são palavras minhas. Isso aí são estatísticas. Muita gente, muita gente. Que perdeu os motores. Outra coisa crônica. Freio de mão desse carro. O que é o mesmo da X5. A X5 dá o mesmo problema. O freio de mão, ele é o eletrônico. Tem um botãozinho, você puxa e ele trava. De que forma é que é feito? É uma caixa com um motor. E lá tem dois cabos que saem pra cada roda. Quando você aciona o botão, esse motor com uma rosca sem fim, faz com que puxe os cabos e trava. E é muito comum de dar problema a isso. Mas dá recondicionamento. Gasta aí na faixa de 1,5, 2, depende do quanto tá ruim. Mas dá recondicionamento. Outra coisa crônica. Que é o mesmo problema da Cayenne. O mesmo problema da X5. Inclusive o compressor de ar, em alguns modelos, é o mesmo. O mesmo compressor Itachi. Que sai em uma, sai nas outras duas. O compressor da pau. Isso também é comum. E aí tem que fazer esse recondicionamento do compressor de ar. Ela trabalha com bolsas de ar também, nas quatro rodas. E é um baita de um carro. Eu vou falar um pouquinho da especificação técnica. Apesar de ser um carro diesel, mas é concorrente direto das outras duas. Motor. Ela sai com duas versões. Uma 3.0, que eu acho um pouco melhor. E a 2.7. As peças são praticamente as mesmas do restante do carro. Ela sai com 256 cavalos diesel. O tanque de 82 litros. Também um tanque de barca. Com a diferença que é diesel. Consumo na cidade, 6 quilômetros, 5.9, para ser bem exato. E na estrada, 7.6. O câmbio também sai, o câmbio de 8 marchas. 4 por 4 integral. Ela tem 7 lugares. Isso eu acho bem legal. Bom, é isso. Olha, é um senhor carro, viu? Se não fosse esse problema dos motores, eu morro de vontade de ter uma. Mas não tenho coragem. Talvez quando for mais das mais novas. E você vê isso daí acontecendo no mundo inteiro. Muita gente ficou chateada. Ele não teve recall em lugar nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Enfim, vamos para as peças. Vamos saber aí se a gente tem grandes surpresas. O valor médio desse carro, o valor médio, 150 mil. Então, acha por muito menos. Tem gente aí, olha, queimando. Tem muita loja de carro com esses carros empatados. Tem muitos lugares com... Entra na internet, procura. Problemas com as Discovery. Tem oficina com um monte dessas daí, encostada. Não vale a pena colocar o motor usado. assim, é o que eu acredito, entendeu? Porque você põe o usado, você não sabe quais são os riscos que você continua tendo. Pode ser que esse motor usado vai e quebra de novo. Eu tenho uma história até triste de um cliente meu. Ele colocou o motor usado, rodou uns seis meses e esse motor quebrou. Ele gastou uma paulada, entendeu? De dinheiro e aí aconteceu isso. Ele perdeu o dinheiro. Desanimou, jogou o carro fora. No sentido de... Jogou no quintal lá e, sei lá, vendeu. a peça, o que que fez, mas ele não arrumou mais, não. Preço de peças. Preço de peças. Discovery. Pastilha dianteira, 585. Bem mais barato que da Porsche, né? Metade do valor. E a traseira, 463. Discos dianteira também, ó. Diferença, 484 e 396. Filtro de ar, 246 reais. Da Cayenne, eu não falei na outra vez, mas são dois filtros de ar. Bom. Filtro de ar, 246. Filtro de combustível. O filtro de combustível, ele parece filtro de óleo. Ele é redondo, de motor, ele dilata e ele é encaixado. O encaixe dele é até ridículo, parece que ele vai cair, mas não cai. E o valor dele é 386. Já custou muito mais. Não tem velas. Tem as velas aquecedoras, mas essas é difícil de dar problema. Por isso que eu não coloquei nem na nossa... Na nossa lista de valores aqui. Na planilha. Amortecedores, 15.596, mas é a mesma coisa, da Cayenne. São quatro bolsas de ar e os amortecedores são ali juntos. e... Mas quando precisar trocar, é isso aí. Você está falando de 15.500 reais. Rolamento de roda, o cubo também, 1.108. Bem mais caro. O dobro do valor quase da... da Cayenne. Filtro de cabine, 165. Filtro de óleo, 132. Bico injetor, aonde vem a paulada. Bico injetor desse carro, são seis, né? E o valor, 2.470. Novo original. Bobina não tem. Apesar de terem duas peças aqui que o carro não tem, ele nos apresentou um valor final de 22.000. A Cayenne, 24. Então, está muito ali. O que pesou nos dois? Os amortecedores. Você tirando os amortecedores, eu prefiro ainda uma Cayenne, porque não tem histórico de quebradeira, de motor e câmbio. E, infelizmente, a Discovery, ela tem esse histórico. Mas a manutenção é muito semelhante. Você que for comprar alguma com muito baixa quilometragem, e realmente tiver essa coragem de ir para frente, eu não quero nem dar nem positivo nem negativo, cada um faz o que quer, não é com o seu dinheiro, mas já sabe que ela está em segundo lugar no nosso ranking, dos mais caros. em primeiro vem a Porsche Cayenne, e em segundo, Land Rover Discovery, 2.7 e 3.0. Se gostaram desse vídeo, compartilhe com os amigos, dê o seu joinha, deixe os seus comentários. Esse vídeo vai dar comentário, essa série aqui, desse qual é o custo de SUVs, vai dar muito comentário. Os carros são demais, mas os valores também deixam a desejar. Certo? Portimos Mecânica Automotiva, qual é o custo? Para você. O que é o custo? O que é o custo?